a gente tá fazendo mais um vídeo porque eu não vou jogar normalmente eu quero ensinar como liberar essa fase tá vendo aqui essa fase só que tá desbloqueada também daqui que tem aqui ó três completa ontem o mapa vai pro lado não parece pra cá aí não tô nome olha embaixo aí tem três completos esse aqui eu tenho que completar cinco vou liberar esse mapa a gente também me pergunta como é que eu vou botar aqui é simplesmente assim deixa eu clicar aqui ó aqui ó tá vendo se é xp aqui aqui embaixo aqui embaixo aqui na me player aí tem 152 xp que significa isso significa o xp que dá para comprar o pessoal significa dinheiro esse xp e se você juntar 200 aí você consegue juntar essa menina comprou essa menina se você juntar 250 e quanto vai comprar ele entendeu aí para sempre ele é 358 ela 400 ele e só só isso então bora para o eita fiz errado aqui vou pegar aqui ele era mais bonito aqui Como liberar isso? Você precisa fazer manobra Pra liberar esse negócio Precisa fazer um monte de manobra radical Olha aqui pra ver se a gente liberou Opa, liberamos esse, ó Liberamos o verdinho Vamos ver Até agora não liberei nenhuma roda Mas eu vou liberar 3, 2, 1 Vamos pegar a roda, bora pro jogo Oh yeah, baby Estamos no jogo Ah, moleque Boa Ah, não caí na hora que eu ia pulando Deixa eu mostrar algumas manobras Que você deve fazer Porque já tem um 3 Se eu completar mais um Aí eu posso liberar aquele mapa, ó Só apertar no beleza Que você faz isso E no tênis você faz isso, ó No tênis Viram? No corrimão Se você apertar no corrimão Você faz isso, ó Porque no corrimãozada Entendeu? É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó No pulo Do cara levantando skate É pra você pular Pra quem não sabe, entendeu? Eu tô ensinando pra quem não sabe Quero ensinar algumas manobras pra vocês Muito radical Bom, acho que eu sou o melhor desse jogo Eu acho Ó É porque Esse negócio aí De hoje não pega mais César não, pra você ter que aprender Como é que controla elas Ó, controlei já Ó Uh Ah, não consegui dar o giro Dar o giro é muito difícil Dar o giro Que Provavelmente eu ainda tô em treinamento Ah Eu caí Vou acelerar Eu tô um pouquinho gripado Mas isso não vai impedir De eu gravar vídeo Desculpa eu não ter gravado vídeo de dia Porque eu tava gripado Tava tendo festa aqui Aí eu não consegui gravar Porque O celular tava sem espaço Sem internet Desculpa E amanhã Bom, eu acho Vai ter Eu acho que o filme, né O filme Bom Já que a gente comprou o skate 3 completo Amanhã vai ter vídeo de skate 3 Ou ainda hoje, hein Será? Não dá manobra, ó Uh Já deu o giro Uh Ah, mano Na hora que eu ia dar o giro Ó, o giro Ó, o giro Vou dar o giro Deixa eu logo pegar a manobrinha Uh Oxi, como assim? Peraí Vamos sair logo daqui Uh 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 Tô fazendo nenhuma besteira Ih, já tá acabando o tempo Vou ter que fazer uma corrimãozada aqui, ó Uh Pra encerrar Uh, terminou Eu quero como ele chega Tu, tu, tu Acho que eu liberei alguma conquista, né É, eu tô com 3 ainda Vamos continuar jogando Quero agradecer Que a gente bateu os 21 inscritos Aê Agradecer a Nick e Nicole Que são os meus primos Quer dizer, não são São meus primos Tô brincando Quero se inscrever no canal E ativar o sininho E agora Agora vai de desafio De pintar o cabelo Ó, ó, ó Uh É, ah, mano Consegui ficar um pouquinho mais No meu skate Agora Ah, mano Quase 247 IPS Ó Ó Boa 5 PS Tá bem, ó Ah, moleque Topou nesse jogo Então era um uizão Ah, mano É mais fácil pulando Mano, fica Mais fácil Mas a missão aqui É fazer as coisas impossíveis Opa Que pulinho Opa Quase que eu caía Será que tem como fazer Dois negocinhos? Tem não Tem, 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 tem Que eu caí Se eu caí Tem Se eu caí Foi porque eu tentei É porque ele está mostrando As caídas na vida real Que o pessoal também Quando caixa esse sangue São a história da vida real Em forma de jogo Opa Ah, moleque Eita, peraí Cai Parabéns Boa, 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 boa 3, 2, 1 Que extra A propaganda da Google Aparecei nem na tela Corre mão Corre mão Oi Sei não Acho que durou Oh my god Tinha hora errada Vou dar o girinho Tirou o chão Vou dar o girinho Eu tenho que dar o girinho Ae, consegui Morreu os bilhões Acabou Ele paga o skate De uma forma hardcore Yes Vamos pegar o XP Se você for pegar o XP Você vai ter que assistir um vídeo Se você quer comprar as skins Entenderam? Gente, o vídeo vai acabar por aqui Que eu vou tomar o café da manhã Que a minha tia Bel tá fazendo Que é o café da noite E é o café com leite Que faz eu dormir Hoje é sábado Mas eu não preciso dormir no sábado Porque sábado não tem aula manhã Oi Oi gente, esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou do chua Se inscreva no canal Para a gente bater os 25 inscritos 25 está a trazer Uma galera Tipo Nick O Gabriel O show Um monte de gente Para gravar Comigo Até o próximo vídeo Galera Se inscreve no canal do João Que está aparecendo Na descrição do vídeo Tchau Tchau Tchau